E na verdade, às vezes eu sério envejo que a gente não tem essas coisas na Rússia. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Como sou o amor? Meu nome é Olga, sou russa, gringa no Brasil, que estuda português e tanto falar essa língua maravilhosa. Então, se às vezes eu vou falar com erradas, desculpa de mim, por favor. Hoje eu preparei para vocês cinco coisas que surpresam de mim tão muito no Brasil, que eu falo sobre isso sempre. Eu falo com meus amigos russos, amigos brasileiros, mas por que eu não falo com vocês sobre isso? Primeira coisa que surpreenderam de mim muito no Brasil é portaria. Portaria, portaria, umas pessoas maravilhosas, umas pessoas tão importantes na minha cabeça agora. Mas no começo da minha vida no Brasil, eu pensei que tem um estranho, algum homem estranho, que eu não sei, vai sentar no primeiro andar para o meu edifício. E agora eu acho que é tão confortável. Você pode deixar o que você quer no portaria, você pode ficar calma com o seu edifício, porque você tem portaria. Você pode encomendar alguma coisa e eles vão deixar no portaria se você não ir na casa. Essa é tão confortável, pessoas falam sério. Agora eu vejo que a gente não tem portaria na Rússia e pessoas não entendem. Que isso, portaria? Na minha edifício, apertaria-se pessoas tão queridas e tão fofas, sempre no bom humor. Maravilhosa! A gente precisa ver isso na Rússia também! Próxima coisa que surpreenderam de mim tão muito no Brasil é o seu sistema de hospitais públicos. Por exemplo, UPA no São Paulo. Porque essa coisa, uma maravilhosa e tão bom, seu sistema de saúde pode fazer coisas grátis para todas as pessoas no país e para todos os turistas no seu país. Essa coisa a gente não tem na Rússia. E na verdade, eu não sei nenhum outro país que vai fazer alguma coisa grátis para os turistas. Caramba! Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu fiz uma vacina de fibra amarela. Sim, aqui. Grátis! Dez minutos! Isso, isso! Mas na Rússia, para mim, vacina de fibra amarela é 100 reais. Para todas as pessoas, vacina 100 reais. Você é russa, turista, não tem diferença. E aqui no Brasil, eu sou não brasileira, eu não tenho passaporte brasileira, mas eu posso fazer alguma coisa grátis. Então, suas hospitais públicas é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Surpresa de mim muito. O que surpreenderam de mim mais? Coisa número 3. Aqui no Brasil, quase não tem nenhum lugar cachorros ou gatos sem pessoas e sem casa. Quem só anda nas ruas e só isso. Todos os gatos têm casas, todos os cachorros têm casas. E tem tão muitos cachorros. Por quê? Por exemplo, na Rússia, a gente tem tão muitos animais sem teto. E aqui no Brasil, todos os animais têm casas. Mas uma coisa maravilhosa. Quando eu vejo algumas pessoas andam com cachorros na rua, E quando a cachorra fez coisas delas, a pessoa vai limpar tudo e colocar no lixo. Civilização! Eles limpam depois dos cachorros. Uau! Muito legal! Não tem cachorro vira lata. Não tem gatos vira lata. E essa coisa tão boa e tão fofa também. Outra coisa que me surpreenderam no Brasil é suas paredes nas quartas. Nossa Senhora! Eles são brancas! Todas as paredes nas quartas são brancas. Eu não vou entender nunca esse sistema. Por quê? Por que brancas? Como você escaleu? Não há alguma reunião das pessoas do Brasil. Olá, meus amigos. A gente precisa escalar a cor das nossas paredes. A gente não vai usar nenhuma outra cor. Sou brancas. Brancas! Por quê? Aqui e no meu apartamento também. E quando eu visito meus amigas brasileiras também. Todas as quartas tem paredes brancas. Pode ser pra mim estranho porque na Rússia as pessoas gostam papel de parede. E na todas as quartas tem... Pode ser paredes com fãs ou coisas geométricas. Diferença! No Brasil, paredes brancas. Brancas! Mais uma coisa que me surpreenderam no Brasil é que parecia a todas as pessoas brasileiras extremamente pessoas patriotas. Por quê? Na todos os apartamentos, na todas as janelas, quando eu ando na rua, bandeira do Brasil, em todos os lugares, quando tem alguma coisa política, todas as pessoas têm bandeira. Coisa sobre futebol, bandeira em todos os lugares. Carnaval! Bandeira nas chinelas, bandeira na toalha, bandeira na janela, pessoas usam bandeira no brancas no Brasil, algumas coisas no... Braceletes... Eu não lembro nenhum outro país onde você pode ver bandeira a cada cinco minutos quando você anda na rua. Mas no Brasil, por favor! Provavelmente pessoas brasileiras muito orgulhosas das bandeiras deles. E eu orgulhoso também! Brasil, Brasil e brasileiros! Se você sabe meu outro vídeo sobre coisas que pra mim são extremamente estranhas nesse país, veja esse vídeo e fala no comentário quais mais vídeos eu posso fazer pra todos vocês. Beijo no coração! Tchau, tchau!